Sou o grito de agonia que ecoa na sensala Sou a face da ferida que a sua alma ensala Sou a voz de quem não tem, sou a dor que não se cala Canto o amargo da vida que se perde mais que bala O inferno não é belo como a mídia podre prega Quem não enxerga a verdade na mentira se cega O amigo que te nega mais que Pedro a Jesus Se embriaga pelo ego mais um prego pra tua cruz Vi a morte de capuz, solidão pra mim compor Onde o fútil te seduz, corações de isopor Quem se disse aliado eu vi na DP depor Quem vive de aparência ela vai se decompor Teu abraço é vazio, eu preciso doceano Quantas vezes eu morri e renasci esse ano A paixão não era o plano, te querer foi um engano Fui amante da insônia, o amor me fez insano Sentimento perigoso, se não mata casadano Perfura a armadura, parte o peito de espartano Coração terra sem dono, tu magma frieza Faz o rei perder o trono e te arranca a pureza Quantos sentarão a mesa pra te acompanhar na ceia Quem te mata com destreza, confiança desce a teia Mesmo conhecendo abismo fui semente com vontade Faço morrer por inteiro, mas não amo pela metade Lamento Se nada for feito, eles nos levarão a mediocridade total E eu continuo aqui de peça, gás no fronte Peso rinoceronte nas letras que eu trago Respiro poesia, mente infinita fonte No gueto tem poetas melhores que Mário Lago Sigo causando estrago, redes no Instagram Meu flow é sem afago, rajada de minigam Escrevendo minhas dores, mantendo a alma sã Papel, caneta e rec, tô longe do Zocan Mais um lock roncando, vive arrumando briga Quem abre muita boca, enche ela de formiga Na luta não me entrego, pilantra é só intriga Canetando sem trégua, a vida me instiga Minha rima mastiga, castiga MC fraco Mente com a pescador, eu derrubo o tubarco Ganhando tipo narco, eu virei traficante Vendendo rap em quilo, como é gratificante Trazer o conforto pra nossa família Através da arte que eu trabalhei na trilha Amo sua filha, falei pra mãe dela Sou mais um artista, livre igual Mandela Verso surreal, pique campanela Fogo nos pipoca, cansei da panela Prego se destaca, recalque martela Mantenha seus filhos, distante da tela Povo sofre a vista, pagando em parcela Mano Deus te ama, e o mundo te cancela Lamento 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 Lamento